É numa pequena casa no bairro do Itararé que mora o fã da cantora Sandy. Uma paixão que é demonstrada através de gestos. Denner tem 13 anos e não pode andar nem falar devido a uma paralisia cerebral. Mas é só ouvir falar na cantora para abrir o sorriso. Ele começou a assistir televisão e a gente não percebia muito assim porque não dava para entender. E depois ele começou a fazer sinais e quando ela cantava ele começava a pular e ele pedia a música para ouvir. E foi aí que a gente descobriu que ele era apaixonado, há seis anos atrás. Hoje, Denner coleciona CDs, recortes de revistas, pôsteres e quadro da dupla. A foto está até no travesseiro. Dona Valéria está ansiosa para realizar o sonho do filho. Com pressa, junta as fotos e CDs para mostrar a cantora. Os irmãos Denner ajudam, mas o acesso à dupla Sandy e Júnior é restrito. E apenas o irmão Caterson poderá ir junto. Chegamos ao Espacio, local onde aconteceu ontem o show de Sandy e Júnior. Enquanto Dona Valéria esperava para entrar com o filho, alguns fãs já esperavam ansiosos para ver uma das últimas apresentações da dupla, que está fazendo a última turnê pelo Brasil. A separação dos irmãos cantores foi anunciada depois de 17 anos de carreira juntos. Já dentro da casa de show, mais algum tempo de espera. O gerente de marketing do Espacio nos leva até próximo ao camarim e tenta negociar o acesso de Denner à dupla. Realizar esse sonho de um fã, um fã todo especial aí, com certeza vamos conseguir levar ele para conhecer a dupla Sandy e Júnior. Mas era preciso esperar um pouco mais. Foi aproximadamente uma hora de espera. Mesmo cansado, o sorriso não saía do rosto de Denner e nem a foto do ídolo das mãos. Enquanto aguardava para entrar no camarim, Denner conheceu outros fãs da dupla. A ansiedade é trocada pelo nervosismo dentro do camarim. Finalmente, Sandy e Júnior entram na sala para conhecer o fã. Reação esperada de Denner. Não foi muito tempo com os cantores. Apenas cerca de 5 minutos. Tempo suficiente para conversar um pouco e tirar fotos. Um presente não apenas para Denner. Uma coisa linda de se ver. Eu fico muito feliz, emocionada quando encontro esses fãs especiais e vejo o carinho deles. Acaba sendo um incentivo para a pessoa. Algumas vezes já ouviu história de pessoas que tinham algum problema, alguma coisa. E por causa da gente, queria conhecer por vontade ou por ouvir as músicas. Aquilo começava a animar a pessoa e era um incentivo para ela tentar buscar a força para superar alguma coisa ou outra. E aí nesse momento de despedida, é uma forma de ver que valeu a pena esse tempo de carreira todos juntos? Ah, claro. Isso sem dúvida. Todos os dias a gente passa por situações que mostram para a gente, que comprovam para a gente que valeu realmente a pena esses 17 anos aqui nessa carreira, cantando juntos e viajando pelo Brasil todo, levando a nossa música para toda a população brasileira. Todo dia acontece alguma coisa que faz a gente ver que realmente valeu a pena. Para encerrar a visita, Denner ainda teve música dedicada para ele. Depois de poder realizar o sonho do filho, agora é hora de assistir ao show. Dona Valéria, satisfeita? Satisfeita. Satisfeito, Denner. Satisfeito. Agora é hora de assistir ao show. Agora é hora de assistir ao show. A dupla entra animando o público. Tanta novas músicas do CD MTV Acústico. E também antigos sucessos. Inclusive a música dedicada para Denner. Ah, se Denner ficou realizado? Falar não precisa. Basta ver mais uma vez o sorriso. Tanta novas músicas do CD MTV Acústico. Obrigado.